Olá pessoal, vamos conversar um pouco sobre as placas pré-oral ou pré-cordal e anal ou cloacal? Bem, deixar claro para vocês que essas estruturas vão surgir durante a transformação do embrião bilaminar em trilaminar no início do processo de gastrulação. Bem, tenho aqui à minha frente um embrião nessa fase. Então temos externamente o sincistotrofoblasto, internamente a ele o citotrofoblasto, depois o mesoderma, este embrionário folheto externo em vermelho, o celoma, este embrionário aqui e o mesoderma, este embrionário folheto interno em vinho. Unindo ambos, eu tenho o pedículo embrionário, que no futuro vai contribuir para a formação do cordão umbilical. Mais internamente, o âmnio, revestido pelo epitélio amniótico e o disco embrionário bilaminar. Esse disco embrionário bilaminar, ele é formado por epiblasto e hipoblasto. Abaixo dele, temos o saco vitelino secundário, que já está substituindo o saco vitelino primário, que vocês podem ver aqui. Bem, o que vai acontecer? Ao longo desse período, aí ao longo da terceira semana, vai surgir uma estrutura, uma proliferação celular alongada a partir da região aqui do pedículo embrionário. Essa proliferação aqui indicada em roxo é denominada linha primitiva. E na frente dela nós temos uma proliferação arredondada, chamada nó primitivo ou nó de hensen, que aqui está indicada por lilás. As células da região do epiblasto vão migrar através da linha e do nó. A linha e o nó têm cavidades. A cavidade no centro da linha é chamada suco primitivo. E a cavidade no centro do nó, foceta primitiva. Portanto, as células do epiblasto vão migrar, vão sofrer mitose e migrar através do suco e da foceta primitiva. Bem, é importante, antes de mostrar essa migração, contar para vocês que quando surge a linha e o nó, a região do epiblasto passa a ser denominada ectoderma. Então, o primeiro dos tecidos definitivos do embrião. Tenho agora um modelo em que nós podemos ver essa estrutura um pouco mais ampliada. Então, aqui nós temos a linha primitiva com suco primitivo e aqui à frente dela o nó primitivo ou nó de hensen com a sua cavidade que é a foceta primitiva. Células vão migrar daqui e vão constituir dois tecidos. Esse tecido do meio aqui é o mesoderma intraembrionário, aqui indicado em vermelho. E abaixo dele nós vamos ter o endoderma intraembrionário, indicado em laranja, que vai substituir aqui o teto do saco vitelino, que é o hipoblasto. Bem, podemos notar uma coisa interessante. Em dois lugares nós não temos a presença de mesoderma intraembrionário. Aqui na frente, na região cefálica do embrião e aqui na região caudal. Podemos observar que essas duas regiões denominadas placas são formadas por células do ectoderma, por isso indicadas em branco, como o ectoderma mesmo, e pela região do hipoblasto, endoderma intraembrionário, por isso indicadas em amarelo e laranja. Bem, essas células são células alongadas, células prismáticas altas, que vão fazer entre si junções adesivas e oclusivas, de forma que vão constituir regiões onde as células do mesoderma intraembrionário em migração não vão poder ocupar. Essa região anterior, cefálica, é chamada placa pré-oral, porque no futuro ela vai constituir a membrana bucofaringe, que vai formar mais à frente, durante o processo de formação do sistema digestório, o estomodeu, a abertura da boca primitiva. E essa região posterior aqui é denominada placa anal ou cloacal, que no futuro vai dar origem à abertura do ânus, que é a primeira que vai se romper para a formação das duas saídas do tubo digestório durante o processo de formação dessa estrutura. Por isso, vocês se lembram que nós somos deuterostômios, não é isso? Bem, era isso que eu gostaria de falar com vocês. Até a próxima, pessoal!